Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção Minha canção E o meu louvor Aleluia É por isso que eu ergo as minhas mãos A Ti, Senhor E Te adoro, Deus Aleluia Aleluia Oh, diga pra Ele Aleluia Adore ao Senhor E da Tua voz Oh, adore a Ele Aleluia 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 Silva Silva Me submergir a Tua mão Me traz à tona a minha Pra respirar E me faz E me faz andar Sou minha Tu és Senhor Tu és O Deus da minha Salvação És o meu nome Minha paixão Minha canção E o meu louvor Minha canção E o meu louvor Tu és Senhor A minha canção Tu és o motivo Do meu louvor Senhor Glórias ao teu santo nome Deus Aleluia Glórias ao teu nome Aplauda o nome do Senhor Aplauda o nome do Senhor Aleluia Aleluia Aplausos 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 Obrigado.